O CIDADE NO BRASIL 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 Que lindo A cama cheia de pétalas e rosas vermelhas Muito carinho Muito beijo Muito amor E para completar Café na cama Que lindo Só que não Era tudo mentira Era tudo mentira 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 Me traz café na cama Me beija, me ama E diz que me quer Sei que é tudo mentira Pois sai por aí Com outra mulher Me traz café na cama Me ama Me beija, me ama E diz que me quer Sei que é tudo mentira Pois sai por aí Com outra mulher Você não tem medo De magoar A quem tanto te ama Conta os seus segredos Quando está comigo Em nossa cama Não pensou em nós dois Não pensou em nós dois Quando saiu Com aquela mulher Fingi que me ama Trazendo na cama De manhã Meu café Me traz café na cama Me beija, me ama E diz que me quer Sei que é tudo mentira Pois sai por aí Com outra mulher Com outra mulher Você não tem medo Você não tem medo Me beija, me ama Me beija, me ama E diz que me quer Sei que é tudo mentira Pois sai por aí Com outra mulher Me traz café na cama Me beija, me ama E diz que me quer Sei que é tudo mentira Pois sai por aí Com outra mulher Me traz café na cama Me beija, me ama Me beija, me ama E diz que me quer Sei que é tudo mentira Pois sai por aí Com outra mulher Uhul, gente Café na cama É, agora vocês vão ver o que é bom, né Agora é ela É o Chico da... Uhul Sai por aí Cantando tudo que é mulher Não liga pra mim Fazendo o que você quer Me deixa em casa A noite inteira Sozinha, mas o que é Seu tá guardado Seu paquera dou galinha Chega a noite Toma banho Se perfuma Se olha no espelho Se arruma Se achando bad boy Vai me pagar É com a mesma moeda Vou plantar-te um par de chifres Só pra ver como é que dói Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói Seu jeito Você vai ver como é que dói Viu? Comigo vai ser desse jeito Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói Seu jeito Você vai ver como é que dói Viu? Comigo vai ser desse jeito É, comigo é assim Toma lá da carne Nem se bora De manhãzinha chega com a cara Mas lisa chega e bato na camisa E vem querido me agradar A morena aqui já tomou uma decisão Cai a fora bonitão Vai procurar onde morar Comigo é assim Toma lá da carne Ninguém vai me segurar E dessa vez é pra valer Fica me plantando chifre Olha que eu vou devolver E se pisa em meu calo O pau vai achar você Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói Sujeito Cê vai ver como é que dói Viu? Comigo vai ser desse jeito Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói Sujeito Cê vai ver como é que dói Viu? Comigo vai ser desse jeito Você vai ver que o chifre dói Vou te mostrar que o chifre dói, sujeito Você vai ver como é que dói, viu? Comigo vai ser desse jeito Comor! Bom demais, né gente? O chifre dói é tudo de bom Nossa, que beleza, hein? Ô, meu querido Será que dói mesmo? Não sei não, viu? Deve doer, em mim nunca doeu não Valeu, viu? Obrigado Vou perguntar pro meu marido se dói, viu? Pergunta lá Falou, meu querido Você vai perguntar, é capaz dele dar uns casas Acaba o casamento no ato, né? É pior que é mesmo Eu quero te agradecer, meu querido, por estar aqui mais uma vez Mostrando o que eu sei fazer Mostrando as minhas músicas Gente, é música de minha autoria Eu canto, componho E tô aí com faixa de mil músicas já Graças a Deus Propostas por mim E tem muitas por aí Que o pessoal já tá começando a gravar E eu tô muito feliz Tá saindo no Ceará, em Fortaleza Então, muito obrigado Obrigada, meu querido vovô Mandar um abraço pro meu vovô Vovô Amaral Que é meu amigo do peito aqui, né? E o Assis Anderã E esse pessoal lindo aqui, gente Olha só Povo lindo do MLN Nossa, lindo demais Tá? Um abraço a todos vocês E o pessoal que tão aqui E agradecer mais uma vez a você Por esse... Essa oportunidade, viu? Eu que agradeço mais uma vez E mais uma vez eu digo pra você Que o palco do Especial de Primeira Está à sua disposição Opa E queria dizer aí Mais uma vez também Vocês aí que tem casa de show Leva essa mulher pra sua casa de show Pra fazer um showzão lá É, eu vou passar o telefone, né? É isso aí, pode passar É, 11985894791 Ou 2553 3819 Falar com Eliane Policarpo Também tem aqui Com meu amigo aqui Que é da caravana Do Assis aqui, Misto Quente Que logo depois 963597496 Vem a falar com meu querido Assis Odeirão E estamos juntos aí Pra cantar chifre doi Pra todo mundo aí Quem quiser chifre É só me chamar que vou É isso aí Boa tarde a todos vocês E eu Um beijo no coração E eu que não quero Quero a distância de chifre E eu vou passar na sua frente Falou E agora vamos trazer aqui O modelo Daniel Caetano Pega o microfone ali Lembrando aí Que daqui a pouquinho O Chechel Moura Também vai dublar aqui Também, né? E aí, tudo bom, Daniel? Tudo ótimo Quantos anos você tem? Tenho 14 anos Há quanto tempo Você é modelo? Faz mais ou menos Um mês Um mês? Mas você está Iniciante, né? Então você está Fazendo treinamento aonde? Na Fênix Elenco Fênix Elenco É isso aí A Fênix Elenco Pra quem não sabe É uma das maiores agências De elenco Do Brasil Né? É Inclusive eles trabalham Com cantores Atores E modelos Eles treinam E encaminham Para o trabalho, né? E aí Você já tem algum desfile Já preparado Ou ainda não? Tenho um desfile Dia 28 de setembro Vai ser o meu primeiro desfile Primeiro desfile? E aonde vai ser? É Acho que em São Bernardo São Bernardo? São Bernardo dos Campos? Isso Você sabe que é o horário Que vai começar Ou não está sabendo o horário ainda? Só soube o dia Beleza, então E você pretende fazer Outras coisas também? Como tipo ator Ser ator também? Ou não? Pretendo ser ator E modelo Certo Mas já está fazendo Já fez alguma Alguma aula de teatro? Não, por conta que não Nunca fez ainda Beleza Obrigado pela participação E agora vamos trazer aí O Chechel Moura O microfone E hoje a casa está cheia Aqui Tem bastante gente aqui Está ligado Boa tarde Boa tarde Como é que está rapaz? Tudo bom? Tudo bem Então está bom E aí vai dublar quem hoje? Dois cantores Dois cantores Qual a primeira Você vai dublar Luiz Zairão Luiz Zairão? Beleza Está preparado aí Vovô? Então pode tocar Vamos lá na dublagem Aquele ensino Que você deixou É um pedacinho Da saudade Que me pôr Aquele ensino Aquele ensino Que você deixou É um pedacinho Da saudade Que me pôr Era a felicidade Que acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Paiada no pranto Sem ferro O Nese Andava a enxugar O rio de lágrimas Que eu tenho Pra chorar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Outra vez Que o vencinho Não dá pra enxugar O rio de lágrimas Que eu tenho Pra chorar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Aquele ensino Aquele ensino Que você deixou É um pedacinho Da saudade Que ficou no seu lugar Aquele ensino Que você deixou É um pedacinho Da saudade Que ficou no seu lugar Olha só Era a felicidade Que acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Paiada no pranto Sem ferro Vamos lá O Nese Não dá pra enxugar O rio de lágrimas Que eu tenho Pra chorar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar E ali agora O vencinho Não dá pra enxugar O rio de lágrimas Que eu tenho Pra chorar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar As moreninhas agora O vencinho Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar O rio de lágrimas Que eu tenho Pra chorar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar As moreninhas agora O vencinho Não dá pra enxugar O rio de lágrimas Que eu tenho Pra chorar Que nasce na saudade Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Que nasce na saudade Que ficou no seu lugar Que nasce na saudade Que nasce na saudade Que nasce na saudade Que nasce na saudade O rio de lágrimas Que eu tenho Obrigado. O corpo de te amar agora, te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Lembro ainda que eu via tão acanharia de pé no chão. Menina, hoje maliciosa, quais são segredos em seu coração? Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando criança com velha de si, quanto foi ser vou casar com você. Menina, por que fui te encontrar agora? Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Menina, que um dia eu conheci criança, me aparece assim de repente. Menina, virou mulher, menina, com um monte de te amar agora. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Lembro ainda que eu via tão acanharia de pé no chão. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Hoje maliciosa, guarda o segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando criança com velha de si, Quanto pretendo casar com você, menina, Por que fui te encontrar agora? Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Te carreguei no copo, menina, cantei pra ti de dormir. Obrigado. Muito obrigado. É o programa especial de primeira aqui pela sua Amaral TV ao vivo para todo o Brasil. E agora vamos trazer o nosso anunciante aí, o nosso colaborador. E daqui a pouco você volta pra cantar mais uma música. Eu quero aproveitar aí e mandar um abração para todo aquele pessoal bacana lá da Copersica, Do bairro Caxambu, para a Regiane, que é a nossa gerente, O gerente Américo, o gerente Leonardo, e também o nosso gestor Alex. E todo aquele pessoal bacana da frente de loja, o pessoal do patrimônio, O pessoal da farmácia, o pessoal da casa lotérica, o pessoal do açougue, E o pessoal também lá do depósito, também assistindo a nossa programação. Então vamos lá, o nosso colaborador. Gráfica Bela Artes Cartazes, panfletos, catálogos, revistas, envelopes, timbrados, cartões de visita, Embalagens, banners, rótulos, livros, formulários e pastas. Avenida João Batista Spiandorello, número 305, Estrada da Roseira, Bairro da Roseira, Jundiaí, São Paulo. Fone 4497 0556, WhatsApp 99599 7498, gráfica é Bela Artes. Estamos de volta aqui com o programa especial de primeira, ao vivo para todo o Brasil. E agora vamos trazer aí a Mila Moreira, do grupo MLN. Chega para cá. Microfone. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Prazer, para quem não me conhece, Mila, você já me apresentou. Eu tenho uma marca, eu falo que eu não tenho uma marca, nós temos uma marca MLN, marca linda negra, tá? São essas camisetas, eu vou estar pedindo para que os modelos entrem, para vocês estarem vendo. A Bela Segato, por favor. Ela é uma modelo sênior, tá bom? A marca Mila, ela vai estar vindo para ajudar principalmente as pessoas que estão em tratamento de câncer. Quem não sabe, ou a maioria sabe, eu faço um tratamento, né? É 23 vezes que eu já operei do câncer, então veio e surgiu essa ideia de estar ajudando as pessoas que precisam também. Graças a Deus eu tenho um bom atendimento, mas tem pessoas hoje que estão morrendo muitas das vezes por falta até de alimentação. Vou pedir também para que o modelo Ederson entre, tá? Ele é um modelo masculino. As camisetas nós temos à venda, é só entrar em contato comigo, tá bom? Para que a gente possa estar conversando. Nós estaremos fazendo um desfile com a entrada lá em Osasco, tá bom? A entrada é um quilo de alimento, tá? Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade. Vou fazer alguns agradecimentos, tá? Porque são pessoas que estão nos ajudando. Tem uma página no Facebook, Elas que são divas. É da Lê Paulino, a página começou, é interessante, né? Para que vocês possam estar acessando. Começou em janeiro e já está com quase 90 mil inscritos. Ela vai estar falando, tanto eu falo dela, como ela também está me ajudando. Nós fizemos aí um ensaio no domingo, foi um ensaio só com mulheres GG's. Eu acho que o desfile que nós vamos estar fazendo no domingo, vão estar todos os tipos de modelos. A gente está fazendo a inserção, né? Não importa se você tem mais idade, se você tem alguma deficiência física. Se você é GG, negro, né? Eu sou negra, tatuado, alto, baixo. É porque o mercado, ele está expandindo, né? O mercado da moda está expandindo para todos os gostos e públicos. Afinal de contas, nem todo mundo é fashion, né? Nem todo mundo é magro igual você, entendeu? Magrinho, todo certinho, lá tudo no lugar. Então, realmente, as roupas são feitas aí para todos os tipos de pessoas, né? Como você está com o seu chapéu, você tem uma loja específica para que você possa estar comprando. A roupa, tanto para o mundo sertanejo, quanto para o mundo fashion e etc. Então, a gente está vindo com isso, com um diferencial, com a inclusão mesmo de pessoas, tá? Quero agradecer também a Banca do Binho, que está me patrocinando, tá? Ele está ajudando bastante. O Monteiro, ele é da França, eu vou estar levando a marca lá também, né? Agora, no final do ano. E a minha marca, gostaria que vocês seguissem, tem uma página no Facebook, tá bom? É Marca Linda Negra, né? Me procura lá no Face. MLN Underline Mila Underline Modelo é no Instagram. E MLN Mila Modelo, vocês conseguem me achar no Facebook. Quero agradecer a Tião, que ele convidou a gente para estar presente aqui. Vou convidar também o pessoal que está aqui para estar participando do nosso desfile. Vai ser em Osasco, vai começar a uma hora da tarde. Gostaria que vocês participassem aí do bastidores, como aqui tem bastidores, né? Tudo para começar, para ter um início, um meio e fim, bem trabalhado. Então, nós estamos aí, eu vou estar levando 80 a 90 modelos para estar representando a minha marca. E eu falo, os modelos que estão comigo, eles não são cabides. Simplesmente, cada modelo vai ser uma estrela lá. Então, os pais vão, tem crianças, tem crianças que estão com problema de saúde, vão estar presente lá. Tem duas aí, até peço que, uma oração para quem está aí assistindo online, que não estão boazinhas, né? Estão no tratamento de quimioterapia, mas vão estar sim no desfile, né? No domingo. Já conversei com os pais, com as mães. Então, nós estamos à disposição para que vocês conheçam tanto a marca, né? E o intuito, né? Porque eu acho que ajudar, eu fui ajudada muito, sou ajudada, nesses quase 20 anos de tratamento, né? Não é fácil, já cheguei a ficar com 39 quilos, fiquei em coma e etc e tal. E são coisas assim que você tem que ter uma superação. Graças a Deus, eu estou conseguindo superar cada dia, mais e mais. Quem me conheceu, antes eu tinha um cabelo comprido, hoje está curto, mas eu falo assim, Deus fez uma mudança para melhor. Então, acho que a gente não pode reclamar de nada. É verdade. E me diz uma coisa, quanto está saindo cada camiseta dessa? Então, é assim, eu entrei com uma parceria com a confecção, a camiseta, o valor de confecção, ela está a 25 reais e nós pedimos uma doação. Pode ser em espécie, em dinheiro, aí o valor da camiseta sai a 40, paga a confecção, eu peço que faça o depósito para a confecção e esses 15 reais é de doação. Então, como acontece? Pode ser que seja os 40, eu vou, compro, faço os vídeos, mostro o que estou comprando, também como eu tenho os vídeos no meu Face, eu não exponho todas as pessoas que estão precisando, porque é uma coisa delicada, é um momento que a pessoa está passando, mas eu acabo comprando e mostrando o que nós estamos fazendo. Então, o valor total dela é 40. Caso toque no coração de qualquer pessoa aí, vocês tenham o meu contato para estar fazendo uma parceria com a gente, alguém que consiga esses valores da camiseta mais em conta, para que a gente consiga estar contribuindo. E eu não tenho fins lucrativos com ela, tá? A confecção é em Jundiaí, eu moro em Jundiaí, né? No Fazenda Grande, tem uma confecção parceira comigo, passo o endereço, então é isso. Eu acho que essa entrada do alimento nesse desfile, todos nós vamos fazer com a entrada do alimento, não é só para pessoas que estão em tratamento de câncer, tá bom? São para pessoas também que estão precisando, né? Depois desses estilos, vamos ter o desfile em outubro, que é outubro rosa, e em novembro, o novembro azul, né? Eu gostaria muito que vocês fossem, o público de vocês fossem lá estar assistindo. Vai ter sertanejo, vai ter hip hop, vão ter pessoas que vão dançar, que são todos convidados e estão sendo parceiros nossos, né? Então, acho que a união, ela é necessária, no caso, tanto de doença como agora o Brasil dessa forma com o desemprego. Então, esse é o nosso intuito. Não posso esquecer de falar do projeto um todo, com a Noemi e a Cris, tá? Quero agradecer elas por estarem me convidando, poder estar levando os modelos e estar participando aí desse evento que realmente é um passo de formiguinha, né? A gente tá sempre com muita humildade, sempre com muito companheirismo. Pergunta, ah, e a maquiagem? Nós mesmos que fazemos, né? A gente mesmo, todo mundo é muito unido aí. E conheço os bastidores do mundo da moda, porque eu falo, é um mundo difícil, porém, quando a gente consegue qualquer coisa, é prazeroso, né? É trabalhado, né? Eu mesmo comentei com o Tião, ah, terminei de chegar ontem, era uma hora da manhã e já tô aqui de novo, então, assim, mas é gratificante em questão do que a gente ganha. Não é nem tanto o reconhecimento, assim, familiar, mas é o reconhecimento mesmo da mídia. É bom. E você, pai, já fez desfile em alguma cidade de fora também ou só aqui na Grande São Paulo? Já fiz aqui em São Paulo mesmo, né? O último desfile foi no Clube Esféria. E, bem, eu acho que, assim, a gente sempre chama a gente pra parceria. O último que eu fiz aqui agora, posso falar o nome da marca? Pode. Da AfroBang, junto com a Vivi Produções. Foi aqui em Sapopemba, foi domingo passado. Fizemos um ensaio com as GGs, né? Que é a inclusão mesmo, a mulher tem que se amar da forma que ela é, né? Fizemos um ensaio domingo, ali na Vila Sônia. Foi um ensaio maravilhoso, as fotos estão chegando aí, a gente tá postando no site. Quero agradecer, assim, o meu tatuador, porque todas as minhas tatuagens, as pessoas, alguns criticam. Todas as tatuagens foi após eu ter voltado ou após eu ter ficado um tempo doente. E eu resolvi fazer. Então, todas elas têm um significado carinhoso pra mim, né? Agradecer a Revista Feras, eu vou participar do Musa, né? É, eu vou participar pela Revista Feras, Musa do Samba. Obrigada aí pela oportunidade. Vivi Monteiro, vou participar aí do Miss Primavera, né? Vão assistir também. Quando eu falo, o mundo da moda é assim. Muitos estão brigando, né? Só que nós trabalhamos com parcerias. Certo. Tá bom. Que brigada aí, vocês. São lindos. Você, além de camisetas, faz outros tipos de peças de roupa também? Sim, sim. Eu gostaria que pegasse lá a jaqueta. Eu mesma acabo estilizando algumas coisas, tá bom? A Bela vai estar colocando a jaqueta pra estar entrando. Tem calças, tá? Jaquetas. Esses casacos, os casacos, eles não são de pele verdadeira, tá? Eles são de pele sintética, tá bom? As jaquetas, elas acabam vindo e eu acabo estilizando e colocando pedraria, strass, porque mulher gosta de brilho, né? Então, a Bela vai estar entrando com ela. Essa fui eu que fiz. Tem a minha marca atrás. Gostaria que ela virasse de costa, por favor. Tá? Pra estar focalizando. Eu acho que não dá pra ver muito bem. Mulher gosta de brilho e muitas das peças, às vezes, a gente vai em qualquer loja, tá muito caro. Então, eu tô fazendo por preço acessível, tá bom? Me procurem, por favor. A gente faz o desgaste das peças. Calças, jeans também. Então, eu gostaria aí que vocês estivessem acessando. O meu telefone, posso colocar no ar? Pode. É 94707-9094. Tanto o telefone como o zap, tá? Pode ver aí que a Bela tem uma idade, ela é uma sênior e ela fica super bem, né? Com o jeans que tá em alta, tá? Então, assim, a moda foi feita para todos, né? Falando do projeto um todo, a moda foi feita pra todos. Basta mesmo a gente ter criatividade e ensino também aí que pra quem quiser tá aprendendo, né? Como poder estilizar e aproveitar, né? As próprias roupas, porque isso é interessante. Isso é verdade. Né? Obrigada novamente. Pelo carinho, pela recepção que vocês nos deram. Toda a minha equipe, todos os modelos vão estar assistindo, compartilhando, né? Vi que tem um modelo mirim, se ele quiser tá participando do nosso desfile de domingo, tá convidado. Tá bom? Por eu mesmo e pelas meninas. A todos os cantores que estão aqui, eu sempre falo, eu gosto de funk, gosto de samba, mas eu gosto também de tá ouvindo boa música. Eu falo que a sinfonia, né? Eu sou cantora, às vezes. A sinfonia dos Pardais, sempre lembra lá, né? A gente que é lá do interior, né? Isso aí lembra pelo menos lá. Tô com saudade da minha mãe e da minha irmã também, que moram no interior. E eu tenho um carinho muito grande. Beijo, Jacopiranga, Eldorado, o Vale do Ribeiro inteiro. Beijo pra Jundiaí, pros meus filhos. E por todo mundo que tá nos apoiando, principalmente você, que fez o convite, querido. Obrigada. E depois que eu... Depois lá no bastidor eu vou conversar com você, que eu tô com umas ideias aí também. Depois eu falo com você a ideia. Olha só, gente, olha, ideia é bom, hein? Gente, lembrando, hoje a gente vai tá num coquetel do SBT, vou tá falando também do desfile, tá? O que que eu posso dizer pra vocês? Eu tô com gratidão. Era pra um desfile, não deu certo, eu não estava bem de saúde. Acho que segunda-feira eu passei bem mal, né? Tava com febre. Mas estamos aqui, firme e forte. Deus é mais, ele nos dá força. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. E o palco do programa especial de primeira está aberto pra você. A hora que quiser vir, tiver mais algum... Falar sobre mais algum evento, pode vir, tem o palco que está à disposição. Gente, por favor, tá? Eu vi aí a TV do Amaral. Venham. Traga sua marca pra cá. Vou fazer uma estandagem já pra ele, né? Vi que tem marcas aí de Jundiaí. Vocês aí que estão começando, microempreendedor, né? Qualquer pessoa que queira, venham que eu tenho certeza. Vai ser sucesso. Obrigada. Boa tarde pra todos. Obrigado. Eu que agradeço. E agora vamos trazer aí o Chechel Moura pra cantar mais um número musical. E aproveitar aí e mandar um abração pra todo aquele pessoal bacana lá do Paraná, lá em Londrina. É o meu grande amigo, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu também, pra quem não sabe, ele é apresentador de TV, também, da nossa cormã TV Clique Brasil. Ele tem lá o programa Rancho do Jeca. É um programaço, hein? E quero mandar um abração também pra... pra cantora Bruna Viola, também, lá no Mato Grosso, também assistindo a nossa programação. E, enfim, o Chechel Moura tá demorando um pouquinho, hein? Nossa Senhora! Tá chegando aí. Ó o microfone lá. E o que que você vai aprontar agora, Chechel? Ah, o marinheiro. Vai cantar a música do marinheiro? Isso. Ah, tá no jeito aí, vovô? Então, vamos lá. Vou pedir o pessoal fazer o coral aí pra mim, tá? O que você vai aprontar agora? Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, eu sou um salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu não tenho amor, eu não tenho amor Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu não tenho amor Eu não tenho amor, eu não tenho amor O foi o tomo do navio, o foi o balanço do mar, o marinheiro do mar O marinheiro do mar Quem te dilou a nadar, o foi o tomo do navio, o foi o balanço do mar, o marinheiro do mar Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro Sem destino a nadar O foi o som do navio O foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro Quem disse não a nadar O foi o som do navio O foi o balanço do mar Lá vem, lá vem Lá vem ele, filho Todo de branco O seu bonezinho Lá vem, lá vem Ele vem parceiro Ele vem parceiro Ele vem parceiro Todo de branco O marinheiro Seu bom parceiro O marinheiro O marinheiro O marinheiro O marinheiro Quem disse não a nadar O marinheiro O foi o som do navio O marinheiro O foi o balanço do mar O marinheiro O marinheiro O marinheiro O marinheiro O marinheiro O som do navio Quem disse não a nadar O marinheiro Talvez Posso fazer aquilo Que não fiz hoje E algo mais Que assim seja Amém Tchau gente Até a próxima quarta Se Deus quiser Tchau